Bom dia, meu povo! Estamos aqui hoje, segunda-feira, na empresa Brascamp, juntamente com meu amigo Renato. Palavra de hoje, uma palavra? Três. Força, foco e fé. Tendo essas três coisas, você vencerá o dia, você vencerá a semana, você vencerá o mês. Porque com Cristo somos fortíssimos. Isso é fortíssimo, grande Renato. Pastor, cadê o pastor? Aqui, uma palavra, uma palavra, pastor Ricardo, para esta semana. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada. A Bíblia diz o salve de três. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então não vai faltar nada, irmão. Creia no Senhor. Essa semana será diferente, para mim e para você. Tome posse dessa palavra, neste dia de segunda-feira. Deus proveia. Isso é? Fortíssimo. Eita, maravilha. Vamos correr aqui, que tem o Juliano. Vamos lá. Cadê o Juliano, abençoado por Deus? Juliano. Olha, já está aqui, firme e forte. Uma palavra só, para esta segunda-feira, para esta semana. Bom dia, Deus abençoe. Quando Daniel foi jogado nas covas dos leões, Daniel acreditava e confiava em Deus. Então você confia em Deus. Não dá brecha para o diabo entrar, não. O diabo vai cercar você como um leão. Cercou. Então vigia. Fica na fé. Isso é? Fortíssimo. Muito bem. E aí? Ei.